Boa tarde, Sr. José Antônio. De maneira muito objetiva, o senhor, enquanto representante de identidade sindical, é favorável ou contrário ao processo de desestatização da Sabesp? Contrário ao processo de desestatização. Eu posso compreender que essa é a posição do sindicato, correto? Correto. O sindicato possui algum estudo que embase as alegações de que a desestatização não é benéfica para a empresa, para o funcionarismo ou para a população? Sim, nós temos um vasto material, tanto em relação à empresa como ao histórico mundial, nacional, de que o processo de privatização, inclusive da Sabesp, será prejudicial à população. A Sabesp tem toda a condição técnica e econômica de realizar a universalização no município de São Paulo até 2029, sem a necessidade de um processo de privatização. Qual o percentual das metas estabelecidas até 2029 e foram cumpridas até a presente data? Não tenho esse dado aqui. Se o senhor não tem esse dado, como o senhor pode afirmar que vai cumprir as metas até 2029 se não sabe o percentual que foi cumprido até agora? Porque está no contrato e a Sabesp está tudo equacionada e a gente pode posteriormente encaminhar esses dados. Mas se está no contrato, a gente sabe que contratos podem não ser cumpridos e metas podem não ser estabelecidas. Eu gostaria de saber qual a aferição métrica, matemática, percentual para embasar essa afirmação. Nosso objetivo é ter dados que embasem as afirmações. Desculpa. Então, esse dado eu não tenho aqui matemático. Posso encaminhar depois. Em matérias recentes, tanto veiculadas no G1 quanto em outros portais, aponta-se alto índice de agrotóxicos na água. Ainda assim, o senhor afirma que a água é adequada para o consumo? Com certeza. Como seria feito algum procedimento para redução das tarifas de água ou manutenção do preço atual? É que o estudo técnico de que a privatização vai baixar a tarifa também não existe. O senhor afirma que não é possível baixar a tarifa. Temos um ponto de consenso. Um ponto de consenso é que não é possível baixar a tarifa. Privatizando. Porque teria que utilizar subsídio. Mas na concepção do senhor, mantendo a lei estatal, contratando mais servidores de carreira, o que gera mais custo, gerando mais despesa para a Sabesp, então assim a gente conseguiria baixar a tarifa? Como seria essa mágica? Corte rápido. Então, primeiro, a experiência mostra... A Sabesp tem uma alta capacidade de investimento. Ela é responsável por um terço de todo o investimento que é feito em saneamento no Brasil. E a Sabesp é lucrativa, então a equação para mim é perfeita. Me corrija se eu estiver errado. A Sabesp só responde por saneamento no estado de São Paulo, não no resto do país, não é? Desculpa, repete, por favor. A Sabesp só responde por saneamento, água e esgoto no estado de São Paulo, não no resto do país, não é? Sim. E nem em todo o estado de São Paulo. Então não seria correto comparar com o restante do país, já vista que cada estado tem sua peculiaridade. Corte rápido. Música 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 Obrigado.